E a gente abre este bloco do TJ Goiás falando sobre planos de saúde. Milhares de brasileiros assinam um plano particular, mas nem todo mundo está satisfeito com o atendimento. As reclamações contra os planos aumentaram. Por causa dos vários problemas da rede pública de saúde, muita gente decide contratar um plano particular. A intenção é ser bem atendido em caso de doença ou acidente. Porém, a realidade tem sido outra. Demora, inclusive eu fui marcar uma consulta, demora um mês. Eu estava com a minha mãe passando mal, passei com ela na emergência. O médico pediu uma tomografia das coronárias e o plano não quis liberar. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, em 2013 foram registradas mais de 102 mil reclamações de usuários de planos de saúde contra as operadoras. Em 2012 foram mais de 78 mil, o que significa um aumento de 31%. Em Goiás, a situação não foi muito diferente. Apesar dos atendimentos sobre os planos de saúde terem diminuído, o número de processos contra as operadoras no PROCON subiu. O registro de processos aumentou em quase 5%, ou seja, houveram casos em que as empresas não solucionaram o problema do consumidor e nós precisamos instaurar o procedimento administrativo. Os motivos das reclamações são os mais variados, entre eles negativa de cobertura, problemas com os contratos e diminuição da rede de hospitais e médicos credenciados. Mas há outro inimigo na hora de buscar atendimento, a burocracia. É o que o Paulo César tem vivido. O pai dele precisa de uma cirurgia e conseguir a autorização para o procedimento não está sendo fácil. É um empurro, empurro, um jogo de... mas fazer o que, né? A gente precisa, tem que estar usando isso aí. O PROCON Goiás orienta que, em caso de problemas, o usuário procure a ANS, por ser a agência reguladora dos planos de saúde. Mas também é possível fazer o registro no órgão de defesa do consumidor. Basta juntar a documentação. O consumidor deve solicitar por escrito essa documentação, deve registrar perante a ANS e trazer toda a documentação comprobatória para o PROCON Goiás antes de registrar a reclamação. Já para quem é usuário do IPASGO, a situação é um pouco diferente. O consumidor que, de alguma forma, se sentir lesado também pode registrar sua reclamação perante o PROCON Goiás e também perante a promotoria da saúde no Ministério Público.